Oi, minha gente, tudo bem? Somos aqui nesse mês da Nova Era e estamos aqui em um programa sobre transformação interior. Nós vamos falar hoje sobre uma pílula de transformação, o jeito lindo de evoluir. Esses amigos ilusos trazem essas coisas maravilhosas, essas orientações para nós. Então vamos lá. De acordo com o tempo que segue, a Terra caminha para um novo patamar de vibração e, é claro, de consciência. Uma nova condição de vida e de objetivos que está acontecendo e que nós estamos evoluindo. E a gente percebe como as energias vêm mudando. É interessante, como nós já falamos aqui, as energias da Terra vão mudar, estão mudando em relação a tudo que vem acontecendo. E é o porquê? Porque nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e estamos entrando no mundo de regeneração. Aliás, nós já estamos no mundo de regeneração. Então, mais à frente, nós vamos ver uma Terra bem reestruturada. A Terra vai renovar todas as suas diretrizes. O que está acontecendo com esses terremotos, tsunamis, maremotos e tudo que vai acontecer é uma limpeza. Como nós já falamos, a Terra está se limpando energeticamente. Ela está desconstruindo para depois construir. E nós estamos aqui nesse momento, nós combinamos, nós quisermos estar aqui. E nós estamos buscando novos aprendizados para uma nova ação consciencial nesse momento. Que vai ser o grande diferencial desta era que realmente está, aos poucos, se instalando no planeta. É um tempo de muita luz e é um tempo de muita transformação. Transformações para todos. Transformação geográfica no planeta, através de um ritmo bem natural, mas de eventos avassaladores, que farão com que tudo mude rapidamente. Muito mais rápido que a gente pensa. Vai mudar a energia, vai mudar, porque nós temos praticamente 40 anos. 40 anos é muito rápido. E as coisas, diante deste tempo que nós estamos, a gente vê que tudo vai mudar. E a espiritualidade traz, vamos dizer, essa necessidade, dessa expansão que vai acontecer no planeta em vários setores. Como assim expansão? Expansão daquilo que sustenta a ordem, vamos dizer, o planeta físico, que é a educação, a saúde, a sustentabilidade, um trabalho digno e outros que vão acontecer. Ou seja, tudo isso que está acontecendo e vai acontecer é para que a Terra se reorganize fisicamente e energeticamente. Então, tudo está acontecendo, tudo está sendo cumprido para que realmente a Terra se reequilibre e mude toda a sua estrutura no que diz a conexão com energias que o torna e vai o tornar mais ainda um planeta de regeneração. Agora, realmente, vão se iniciar algumas transformações que a gente vai ficar perplexo, que tudo isso é por quê? Porque nós não soubemos utilizar o nosso livre-arbítrio, porque nós, infelizmente, sempre fomos muito materialistas, muito egoístas, muito orgulhosos, enfim. Então, mas tudo isso vai acontecer para um reequilíbrio, para que tudo seja conduzido da melhor forma. Vocês vão ver que, neste processo, as crianças prodígios surgirão, gênios em determinados assuntos e meios de pesquisas. Homens e mulheres com certeza vão mudar as leis, os direitos e os deveres, principalmente aqui no Brasil, é interessante que as coisas vão aparecer, o ensino vai todo mudar, e a sobrevivência desses seres corruptos na política vai ser lamentável. Então, tudo vai mudar, vai ser uma coisa muito bacana, locais moderníssimos, enfim, nós vamos chegar um tempo novo. Então, você que está me escutando, que você diz assim, olha, realmente, não é brincadeira, não se incomode que as verdades da vida regenerativa vão acontecer, tudo vai começar depois de um certo tempo, num período que nós vamos passar, tudo vai começar a ocorrer de uma forma tranquila, vai ser surpreendente por essas situações, vai ser realmente um divisor de água antes, durante e depois. Vai ser, nesse contexto histórico, uma coisa maravilhosa, realmente vão acontecer grandes descobertas, ocorrerão exemplos do tipo como, quando for inventado o avião, quando for inventado a lâmpada, a gravidade, o relógio, enfim, coisas que são simples, mas que fazem a diferença na vida e no tempo. Agora, esses seres evoluídos já estão reencarnando, que vão dar um impulso no nosso planeta. Nossa Terra vai ser reestruturada, vai ter uma condição maravilhosa. Então, nós vamos crescer em consciência, vamos crescer em tecnologia, vamos crescer em relacionamento, vamos crescer em relacionamento, em afetividade, vamos crescer em nos amar e amar a nossa coletividade, ou seja, a nossa Terra. Tudo isso que vai acontecer, vai acontecer de uma forma misturada. Alguns lugares vão passando por destruições, outros vão crescendo, é uma mistura, faz parte, vai ter, claro, destruições, muito terrorismo, muitos surtos, muitas doenças, desastres de várias ordens, e outros estarão trazendo a tecnologia, as criações, as descobertas, e por aí vai. Um mundo cheio de novidades, mas que há necessidade dessa destruição para depois acontecer uma construção. Então, durante todo esse trajeto de vida, nós precisamos sempre focar realmente no melhor. É claro que nós vamos ver muitas coisas cíclicas, mas nós precisamos ficar focados no melhor, com muita esperança, com muita fé, que tudo vai se renovar, e nesta bela criação divina, nós vamos ser realmente beneficiados com tudo isso. Por quê? Porque com tudo isso nós vamos crescer em consciência. Então, crescendo em consciência, nós vamos ter contato com a nossa divindade, nós vamos poder exercitar os nossos dons, vamos dizer, nos beneficiando e beneficiando todos os nossos irmãos. Que o divino, que essa luz de paz, de muito amor, envolva grandiosamente a todos nós nesse momento. E que nos nutra de amor, perseverança, para que a gente realmente fique sempre, sempre no melhor, com foco no bem e com foco no melhor. Eu aqui quero agradecer essas almas maravilhosas, esse povo de Oram, essa equipe de Força e Luz, que nos traz essa mensagem que nos assusta um pouco, mas dá um alívio danado. Então, você que nem eu, vamos começar agora, ficar no melhor, vamos começar a focar no nosso bem, no bem das pessoas, vamos parar de criticar, de envolver, da gente se envolver em coisas negativas, negativas, vamos focar só no bem. Para de criticar, de julgar, de falar mal das pessoas, vamos viver realmente com muito amor, com muita força e com muita luz. Tá bom, minha gente? Olha, dê um like, participe dessa egrégora de luz, de seres de nova era, de seres que querem melhorar e que estão melhorando. Eu vou ficando por aqui. Tchau, minha gente. Obrigado. Tchau, minha gente. 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 Tchau, minha gente.